Fala galerinha do oitavo ano, forte com vocês aí, todo mundo acompanhando as aulas, né? Espero que vocês tenham achado proveitoso também a nossa live, né? Então olha só galerinha, eu quero que vocês prestem atenção hoje, nós vamos ver a nossa segunda parte do sistema digestório. Nós começamos lá a ver, por exemplo, sobre a boca, sobre toda a parte da boca, até o estômago, né? E nós vamos continuar hoje com a segunda parte do sistema digestório, beleza? Nós vamos ver algumas partes principais que envolvem tanto o intestino delgado como o intestino grosso, beleza? Então nós vamos ver essa diferença dos dois intestinos. Então vamos lá pra gente poder iniciar, tá? Soltando então um slidezinho pra gente poder acompanhar, vamos lá? Soltando então um slidezinho aí, pessoal. Então galerinha, primeiramente, nós vamos aqui iniciar, tá? Ó, já tá adiantando, né? Mas não. Primeiro, nós vamos falar sobre o intestino delgado, também conhecido como o intestino fino, tá? Então ele também é conhecido aqui, ó, como o intestino fino. Nós vamos falar aqui do intestino delgado, o que vocês têm que entender? Com o intestino delgado, ele na verdade, pessoal, ele ocorre na maior parte da digestão dos nutrientes, tá? Ou seja, ele realiza a maior parte da digestão dos nutrientes. Bem como também a absorção, tá? A questão da absorção e assimilação de substâncias nutritivas. Então em todo esse processo, você vai começar a ter essa questão da assimilação dessas substâncias. Tranquilo? O intestino delgado, galerinha, na verdade, ele é dividido, certo? Pelo duodeno, beleza? O que é o duodeno? O duodeno é a parte mais larga, tá? E mais extensa do intestino delgado. Beleza? Então tá bem aqui exatamente, ó. E nele, tá, são o quê? São lançadas secreções do fígado e do pâncreas. Então é aqui que é lançado, por exemplo, as secreções que vêm lá do fígado e vêm lá do pâncreas. Beleza? Na primeira porção, tá? Opa, voltando a imagenzinha, perdão. Na primeira porção, tá, pessoal? Na primeira porção do intestino delgado é realizada principalmente a digestão, tá? De química, por exemplo, como a ação do conjunto de bile, do suco pancreático, tá? E do suco também estérico, beleza? No intestino. Sobre o químico, por exemplo, que envolve a questão do suco alimentar, tá? Que vem lá do estômago, beleza? Que é chamado de químico. Então ele desce aqui do estômago e passa por essa estrutura do duodeno. Depois nós temos, por exemplo, o jejuno, tá? O jejuno e também o íleo, tranquilo? O jejuno, pessoal, é ao longo dessas duas regiões, tá? Da digestão continua que a grande parte dos nutrientes é absorvida pelo sangue. Ou seja, toda essa extensão aqui, ó, vai absorver os nutrientes, tá? Beleza? Para os nutrientes, por exemplo, para o sangue. Ou seja, eles são absorvidos e liberados diretamente para a corrente sanguínea. E no caso, tá? Essa estrutura, pessoal, que vai passar aqui, você tem, por exemplo, a questão da vilosidade intestinal, tá? Que envolve, por exemplo, algumas mucosas que fazem essa liberação, beleza? E vai passando, tá? O químico, por exemplo, ele vai passando por toda essa extremidade do intestino e ocorre a absorção. Por exemplo, pessoal, quando é produzido na digestão, é composto, por exemplo, por nutrientes que transformam em moléculas muito pequenas, tá? Então, por exemplo, são vitaminas, sais minerais. Então, o quilo, ele é formado exatamente por isso, tá? Então, todo esse componente vai passar aqui por toda a extremidade do intestino, tá? Delgado, beleza? Então, toda essa vilosidade vai passar sobre ele. Tranquilinho? Muito bem. As microvilosidades, que eu quero dar um foco pra vocês aqui sobre isso, são projeções arredondadas, tá? Que servem o quê? Como superfície interna do intestino. Então, aplicando o quê? Na área de absorção do órgão. Então, ele fica o quê? Na partezinha mais interna aqui. Não dá pra gente visualizar, mas é isso que faz essa microvilosidade. Uma vez absorvida, pessoal, as moléculas de nutrientes entram na corrente sanguínea. Então, ela passa por isso e é absorvida na corrente sanguínea, beleza? Há algumas secreções que atuam no intestino delgado, dando ênfase isso aqui pra vocês, pessoal. Nós temos, por exemplo, a bile, que é a secreção que vem lá do fígado, né? Através da vesícula biliar, beleza? O suco pancreático, como eu já tinha mencionado pra vocês. E o suco entérico, tá? Que é produzido pela mucosa intestinal. Beleza? Opa! Que é produzido pela mucosa intestinal. Tranquilinho? Muito bem, galera. Vamos, então, agora, falar sobre o intestino grosso, tá? Agora, nós vamos citar sobre o intestino grosso. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Primeiramente, o intestino grosso, galera, é... É um intestino grosso, ele mede mais ou menos 1,5 metros, tá? De comprimento. E 6 centímetros de diâmetro. Ele é composto por três pares. O seco, o colo e o reto. Então, você tem o seco, o colo e o reto, tá? Só que o colo, você pode ter, por exemplo, aqui, o colo acedente, o colo transverso, o colo descendente e o colo singuimóide, tá? Beleza? Então, você tem o reto, o colo... desculpa, o seco, o colo e o reto. Vamos ver a diferença de cada um deles aqui, tá? Primeiro, você tem o seco. Tem a forma de um saco com cerca de 5 centímetros, tá? E a primeira parte do intestino grosso. Então, você tem aqui a questão, ó, do seco, tá? Primeira parte, o quê? Do intestino grosso. Onde os resíduos alimentares, já constituídos do bolo fercal, passa ao colo. Então, você tem aqui, ó, lembrando que aqui você tem, por exemplo, pessoal, o apêndice, né, que na verdade é uma extensão, que é chamado de um órgão rudimentar, né, que não tem função nenhuma, mas ele pode ter uma inflamação, se tiver um acúmulo aqui, certo, de alimento nessa região. Mas a gente vai falar nisso depois. Tranquilinho? Muito bem. O próximo que nós temos aqui, pessoal, é o colo. O colo é a maior parte do intestino grosso, tá? Então, ele é toda essa extensão. Ele é subdividido em quatro partes, como eu falei pra vocês, né, descendente, transverso, ascendentes e sigmoide, beleza? Quando o alimento chega ao colo decente, tá, pessoal, o bolo fercal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo a porção da curva sigmoide e o reto, tá? As fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas no sistema digestivo. Passam por um tubo digestivo e formam uma porcentagem significativa de massa fercal. Por isso que a questão das fibras é que são importantes pra formação da massa fercal, né? Muito bem. A glândula mucosa no intestino grosso, pessoal, secreta o muco, tá? Que lubrifica o bolo fecal, facilitando o trânsito e a eliminação, tá? E a parte terminal do intestino grosso possui tecido produtores de células, tá? Que atuam na defesa do organismo. Então, ela que envolve essas células aqui pertinho da base do reto. Tranquilinho? Vamos lá, então. Um reto. Um reto é a parte final do intestino grosso, tá? Termina com o canal anal que se comunica com o quê? Com o exterior através do ânus. Por onde são eliminados os resíduos fecais. Então, por onde são eliminados os resíduos fecais. O esfícter, né, pessoal, é um músculo localizado ao redor do ânus que controla a passagem das fezes, ou seja, contrai e relaxa. Então, é exatamente nesse processo. Tranquilinho? Então, olha só. Nesse caso, galerinha, voltando então aqui pra gente poder frisar, tá? Então, nesse caso, vocês observaram tanto o intestino delgado como o intestino grosso. Então, resumidamente, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Uma animação que mostra exatamente o processo desde quando você consuma um alimento, lá na primeira parte da aula que a gente falou, até a eliminação através das fezes. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Belezinha? Então, focando aqui pra gente poder pegar. Vamos lá, soltando então, eu vi esse vídeozinho aí, ó. Vamos lá. Então, galerinha, acompanha. E aí Vamos lá, soltando então, eu vi esse vídeozinho aí. Vamos lá, soltando então, eu vi esse vídeozinho. Vamos lá, soltando então, eu vi esse vídeozinho aí. Beleza, galerinha? Muito bem. Deu pra vocês pegarem aí? Então, você teve todo o processo, tá? Do sistema digestório. Tranquilo? Filme e forte pros senhores, galerinha. Não esqueça, tá? Não esqueça, tá? Nós temos um exercício pros senhores, tá? Quero que os senhores façam esse exercício. Vou até pegar aqui o livro de vocês, só um minutinho. Vou pegar o livro de vocês aqui e passar a atividade, né? O exercício de vocês, galerinha, que a gente vai corrigir na nossa próxima aula, tá? O exercício da página 170, 175, até a página 180. Então, 175 a 180, pra nossa próxima aula. Belezinha, pessoal? Estão corrigindo aí pra nossa próxima aula. Firme e forte. Vamos lá, tá? Fazendo a atividade. Um abraço pra vocês. Oitavo ano. Fica com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.